Misericórdia! E aí, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do... ...chanal! Roda a vinheta! E aí, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Toma, agora você que assume, vai! Gente, o que vai acontecer no vídeo de hoje? Estamos começando o vlog dentro do carro! Não, olha que loucura! Olha a máscara! Ninguém tem que entender nada! Explica isso aqui! Tem que assistir a vlog, meu amor, pra entender essa máscara! Ô, gente! Sou eu, Henrique, aqui, viu? Não vai chegar outro cara, não! Sou eu, rapaziada! Olha a tatuagem! A gente tá indo rumo a um tatuador! Olha a minha unha, gente! Acabei de fazer! Olha que legal! É, bem aleatório! Igual no meu vídeo! Falei que era um tatuador, coloquei a máscara, fiz várias coisas dentro do carro! Essa pobre, ela é muito aleatória, mano! Por que você tá com essa máscara, amor? Então, gente, é porque a gente tava no trânsito aqui e ela resolveu, do nada, colocar a máscara em mim! Fazer um momento em skin care! Ah, eu tô de boa aqui, sua mão, né? Antes de começar esse vídeo, gente, já deixa bastante likes! Se inscreve aqui no canal, aqui embaixo! Nossa, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo! Se segue no Instagram, que a gente também vai postar lá primeiro! Todo mundo que já tá vendo o vídeo, já viu lá no Instagram! Porque todo mundo lá vê primeiro as coisas! Então, segue lá no Instagram! E sim, gente, estamos indo no tatuador! Vamos aprontar! Vamos fazer uma tatuagem juntos! Aaaaaaaah! Eeeeee! Eeeeee! Então, galera! Eu tive essa ideia aí, antes que ela joga na minha cara e fala... Ai, fui dado aí, Rico! Ele vai tatuar meu rosto! Mas como eu disse lá também no vídeo do meu canal, não é uma tatuagem grande, assim, é só o rosto da pâmela só na minha coxa na coxa na coxa rapaziada não é sério eu vou tatuar o rosto dela não essa menina é doida você tá maluca porque que eu vou tatuar seu rosto meu deus eu sei o que mais você quer ah entendi então beleza rapaziada é isso então eu vou tatuar o rosto dela e tudo que tem direito a zoeira gente é eu peguei umas referências aí eu e ela tava pesquisando junto é uma tatuagem tipo pequenininha que é pra marcar aí o nosso relacionamento nosso amor tipo assim antes que perguntem aí você quer explicar essa parte que tem muita gente que eu sei que vai querer falar ai eu não sei o que é namorando e já tá fazendo tatuagem não termina que não sei o que gente primeiro que a gente não vai terminar mas se terminar é a coisa mais fácil do mundo é remover tatuagem hoje em dia gente é mãe tipo ela tem várias tatuagens no corpo se ela não tivesse nenhuma tudo bem tá ligado aí seria tipo um choque assim então tipo eu também tenho o braço fechado tenho várias tatuagens então tipo é uma vontade nossa tá ligado então é isso aí rapaziada estamos rumo ao tatuador aqui tá quanto tempo 2 35 agora só 45 mil é isso aí nossa caramba faltou duas horas para ficar tatuador 45 mil é meu deus eu também vou fazer duas outras tatuagens e ele vai fazer uma é isso aí eu vou fazer vou retocar essa aqui também eu falei com ele depois eu vou fazer uma escrita nas costas nossa vai ficar top essa aí da nuca aqui vou escrever guiada por deus e nas costas vou escrever ela boa com as próprias asas e aí galera já chegamos aqui no estúdio humano os nervos estão a flor da pele e a pâmela falou que ela é bem suave para tatuagem que ela vai dormir eu tenho cagaço para tatuagem apesar de já ter o braço fechado mas eu sempre tenho medo mano mas é isso rapaziada a gente está esperando aqui e já a gente vai fazer as tatuagens e vocês vão acompanhar tudinho aí galera a pãe já está colando o decalque dela que fala é de carro que tanto só ela já está colando ali que é a coroa deixa eu mostrar a sua outra amor ao henrique vai fazer isso aqui também falam que nas costas doi então boa sorte eu tenho um cagaço para tatuagem ele está colando ali o decalque da dele é falam que é aqui onde dói mais acompanha agora a cara de uma pessoa com dor não vai esmaiar né amor meu deus o que foi que eu fiz com a minha vida Jesus tá doendo amor tá doendo não tô de boa rapaziada tá de boa né tô vendo ela tá falando aqui como que é essa posição que você deu aí outro meu tatuador que faz as minhas ele fala o que você só sente dor em um lugar só então tipo quando tá tatuando dois lugares ao mesmo tempo você só sentiu um é verdade tem um cara que foi lá fazer a gente ele chamou o amigo dele cada um tatuou um braço aí o cara falou que estava assistindo um cara estar mutante então ó como que ficou nem eu vim a fazer a atenção ver o primeiro que eu tô acostumado com tatuagem grande entendeu então essa aqui foi rapidão assim doeu porque que é na qualquer nome desses rossinho aqui da costela né é que burro tem um rossinho assim se você fizer de casa se você fizer assim vai ver que tem um rossinho nas suas costas a espinha é espinha mano na espinha você tá ligado né rapaziada não tem gordura não tem nada só a pele e o osso a gente tá de boa pessoal tá de boa amor de boa nem respira eu tenho mais medo do barulho do que da agulha velho cara quando eu tô tatuando eu não sinto dor eu só sinto um negócio vibrando é é o bichão mesmo hein doido nenhuma das tatuagens aí gente essa daqui ele tá retocando olha a diferença cara que eu achava na hora que você falou que ia retocar achei que não precisava mas realmente sério galera chegou o momento tão esperado meu deus do céu estão nervosos aí eu tô ligado né e aí bebê preparada está mostrando aí está dando spoiler ali ó mas com certeza o pessoal vai querer adiantar o vídeo para ver o final infelizmente né mas é isso aí vamos começar aqui ó eu mando só cara de dor que falou que é forte para tatuagem eu quero ver você falou que é forte para tatuagem eu quero ver a fazer na plena só porque tá filmando aí desliga galera eu acabei de fazer a minha tatu já já vou mostrar pra vocês gente eu sei que tem gente para adiantar o vídeo então tem que fazer muito suspense mãe que agora fazer a dele e que quis que eu fiz primeiro vamos ver as reações ele se filmou nem me filmou nem minhas reações sim eu morro de boa você não sente dor né o velho não aguenta as caras que o que faz tá vendo fala real tá de boa bom gente já chegamos em casa cara eu tô muito cansado não gravei muito para vocês lá no estúdio porque eu e que a gente tinha ido dormir quatro da manhã essa noite acordamos às sete para ir lá para ver se eu sou paulo fazer a tatu né que eu tive que fazer a unha primeiro e cara eu tô assim no nojo de cansado entendeu mas nós fizemos a tatuagem ele está aqui eu vou revelar para vocês o outro 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 mostra só a palinha da minha tatuagem depois de um pós banho ele fez essa tatuagem nas costas eu mostrei para vocês mano eu tinha esquecido que tinha feito essa tatuagem aqui fui tomar banho caiu água quente e se ele esteja assim que é bom assim que é maravilhoso enfim vou mostrar amor vai bate aqui amor bate na minha mão vai e ai eu estou tampando tudo terem print e postem no instagram a gente fez duas coroas só coroa de rei rainha eu fiz o hlup e esse é o momento que todo mundo é loucura todo mundo odiando a gente falando vocês são loucos vocês são loucos quem tatua a letra só tem uma coisa para falar tchau enfim gente tatuamos as nossas iniciais e fizemos uma coroa para simbolizar o nosso amor nosso sentimento e gente eu acho que isso foi muito pessoal muito individual também já tive esse julgamento entendeu esse mesmo que você tá tendo agora eu já tive com outras pessoas que eu vi fazendo isso falava que era loucura falava que era idiotice falava que era não sei o que mas enfim gente não a gente paga com a tal da língua não paga a gente paga e eu acho que isso é muito individual de cada um acho que cada um cada pessoa sabe o que faz entendeu sabe o que sente sabe o quanto a pessoa é importante para ela é isso que importa dependente de tudo a vida é uma só se você não aproveitar essa vida rapaziada você não vai ter outros para aproveitar então aproveita essa vida com a pessoa que você ama para fazer todas as loucuras que você passa pela sua cabeça ó para que também é bem pequenininho qualquer coisa eu falo para o pessoal que isso daqui é h de honestidade honesta ele fala que é p de prosperidade pronto já era é isso gente vocês gostaram mas agora quero perguntar para os fãs de panrique o que vocês acharam eu achei muito fofinho ó tipo dá para tirar foto assim ó bem fofinho com a mãozinha assim e é isso gente deixa bastante like nesse vídeo comentem aqui o que vocês acharam a gente vai postar no mesmo tempo que está saindo esse vídeo é eu postei uma foto lá no instagram com ele com a gente assim mostrando na tatuagem então vai lá curtir e comentar e é isso tá gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa loucura aí amanhã tem vídeo novo de novo todos os dias tem vídeo nesse canal não se esqueça tá todos os dias às 19 horas é isso gente um beijo um cheiro fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau